São indígenas, essa exploração que eu não gosto muito, eu não gosto nem pouquinho. O branco aproveita muito, aproveita todas as terras do índio aqui no Brasil. Mas o branco eu não gosto muito, mas ele aproveita muito, ele explora muito. Indígena, ele tem que tomar mais terras do indígena, ele tem que acabar com indígena tudo geral. Então por isso que nós estamos à luta aqui, eu gostaria que você está apoiando muito todo mundo aqui, eu gostaria muito que você está apoiando gente aqui, nós vamos continuar lutando, lutando o teste, a gente conseguir libertar, quem sabe, Deus que vai ajudar nós.